Edson, boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Super educado. Cassiano, e esse anúncio de 100 bilhões do governo para siderurgia? Sua opinião, por favor, acha que o que é Chiduziminas e outros realmente vão se beneficiar ou o assunto chinês se grá forte? Então, não foi primeira senhora. Anúncio é uma coisa que o governo faz constantemente do anúncio para virar realidade outros 500. Eu li a matéria agora há pouco e o que me parece é que o governo está comemorando que as siderúrgicas irão investir mais de 100 bilhões de reais. Não que eles vão botar 100 bilhões de reais. Até porque eles não têm de onde tirar 100 bilhões de reais. A ideia de que eles vão botar 100 bilhões de reais é irrisível. Se eles quiserem fazer, de fato, um plano se eu entendi errado e o que eles estão dizendo é que eles vão botar 100 bilhões de reais, vale a pena ler a matéria, porque a chamada a chamada engana. Porque quando eu li a chamada eu também achei que era isso. Mas não faz sentido porque não tem de onde tirar. Se eles estão dizendo que eles vão colocar 100 bilhões de reais, não existe qualquer qualquer vaga chance deles conseguirem fazer algum tipo de movimento para levantar esse dinheiro, para financiar esse dinheiro. Certo? É como eu dizer que eu vou investir 100 bilhões de reais em siderúrgia. Tá ok, ótimo, maravilha. Boa intenção, mas me mostra o caminho para chegar nos 100 bilhões que é ótimo. Minha opinião é zero, vai fazer diferença zero. Outra coisa é essa, o problema com a questão com as siderúrgicas não tem nada a ver com falta de investimento. A questão com as siderúrgicas tem a ver com uma dinâmica do setor que eles não conseguem mudar, porque para mudar eles têm que tomar uma decisão que vai inflacionar os preços no Brasil. Eles não vão fazer isso, porque a hora que eles fizerem isso, todo populismo que eles têm vai embora. E aí o populismo, eu estou falando o populismo, porque a estratégia toda é manter popularidade. A popularidade já não está indo muito bem. Se a estratégia é manter aquelas políticas populistas e bá, bá, bá de pão e circo, isso daí, se ele quisesse resolver efetivamente o setor siderúrgico, ele faria uma tática protecionista de aumento de tributação. A hora que ele fizer isso, ele inflaciona toda a cadeia produtiva, mas não vão fazer... Eles não estão querendo tributar a XIM, a blusinha da XIM. Eles vão tributar o setor produtivo de... O aço no Brasil, até parece. Esse investimento, pelo que eu entendi da matéria, volto a reforçar. Lí por cima, pelo que eu entendi da matéria, eles estão se gabando dos investimentos que virão de Uzi Minas, Guerdau e blá blá blá, que já está contratado. São investimentos ali... Outra coisa tem que ver qual é o prazo que eles estão falando de 100 bilhões, porque o governo é cheio desse negócio. Vamos investir 350 bilhões nos próximos 25 anos. 350 bilhões nos próximos 50 anos. Mas, meu amigo, quanto tempo vai levar para investir o negócio? 25 anos, aí tudo bem, acredito que você vai investir 100 bilhões em 25 anos. Mas a questão da temporalidade também. Isso não resolve em absolutamente nada a questão de Uzi Minas e Guerdau. Aquilo ali é uma questão de dinâmica setorial. Tem como resolver, mas eles não vão fazer. Duvido, duvido que eles venham a fazer. Pode ser que sim. Sempre pode ser que sim. Volto a reforçar. Distribuição probabilística. Sempre pode ser que sim. Mas eu duvido, duvido que eles façam alguma coisa efetivamente para fechar o mercado. Porque se fizer, vai direto na inflação. E se fizer, mas olha, ele vai ficar conhecido como o pior governo por um bom tempo. A próxima eleição, um cachorro, um caramelo desse pode competir com o Lula que ganha. Então, assim, duvido que faça. Mas, a ideia do investimento, acho que eles estão falando, estão se acabando, que vão investir, que o setor vai investir. não aparenta ser direito deles. É possível que eles estejam falando também com a... Isso daí vai ser feito através de financiamento do BNDES. Novamente, pode ser. Mas financiamento não é propriamente investimento. Você está financiando a operação. Olha, muito estranho. Diga-se de passagem, isso foi dito pelo Alckmin, que é o ministro, o Midi, que é o ministro do comércio e indústria. Esse mesmo ministro do comércio e indústria estava querendo, agora, pouco de noite, separar a isenção, a derrubada da isenção de compra até 50 dólares de dentro daquele projeto de lei e mover. Certo? Por quê? Por que ele quer separar? Porque o cara que deveria defender a indústria e comércio no Brasil está querendo dar um jeito de manter a blusinha da XIM barata. Então, volta a reforçar, é bastante conversinha de gente que gosta de falar uma castrada de coisa, daí para viabilizar, cadê o PAC? Cadê o PAC? Tem um programa de aceleração do crescimento que foi anunciado 300, cadê o PAC? O que está acontecendo com o PAC? Então, vamos cuidar com a coisa do anúncio versus vida real, realidade. Eu leiria essa matéria porque eu acho que o que ele fala ali é que as empresas pretendem investir 100 bilhões.